Salve Maria! Uma das coisas que mais surpreendiam em Dr. Plinio era que ele aproveitava qualquer momento do dia para fazer apostolado com seus filhos espirituais. Qualquer momento do dia mesmo, até as refeições. No dia de hoje, nós vamos escutar uma pequena conversa que ele fez durante uma refeição com a presença de seus filhos espirituais na qual ele trata a respeito de um aspecto muito esquecido de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua completa superioridade sobre o mal e sobre os maus? Dr. Plinio vai analisar algumas das respostas mais esmagadoras que ele deu para seus inimigos e, sobretudo, um dos fatos mais belos dos santos evangelhos. O momento em que nosso Senhor Jesus Cristo, com seu império divino, tira do túmulo, depois de vários dias enterrado, a seu grande amigo Lázaro. Lázaro, bem e fora. E Lázaro ressuscitou. Foi estopim que fez com que seus inimigos não mais aguentassem e decidissem pela morte dele. Conheçamos este apaixonante aspecto de nosso Senhor pelos lábios de Dr. Plinio. A inocência não seria tudo o que ela deve ser se ela não reproduzisse as várias situações da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que os fariseus tinham um pânico dele. Nossa! E ele dava aos fariseus respostas de demoria. Nossa! Respostas brevíssimas, simplicíssimas. Mas de simplesmente arrasar, não deixar pedra sobre pedra. Nossa! Eram essas as respostas dele. O Senhor, o Senhor, saiu acachapado. Literalmente acachapado. Nos vendilhões do templo, quando ele agrediu, não houve um que tivesse coragem de resistir. Todos foram saindo embora. Acabou. Ele pôs a ordem na casa do pai dele. E assim por diante, os senhores encontram vitórias dele ao longo da vida esmagadoras. Talvez nenhuma tenha sido maior do que a ressurreição de Lázaro. Nossa! A gente vê a cena. Lázaro era mais ou menos um príncipe. Era uma pessoa de alta categoria e de muita fortuna. Morava ali por perto de Jerusalém. Ele, tendo falecido, relacionados com as pessoas muito ricas, muita gente foi ao enterro. E outras pessoas que foram, naturalmente, foi a cáfia de todos os fariseus. Eles sabiam que Lázaro era muito amigo de Nosso Senhor. Mas eles deveriam estar meio intrigados e gozando, porque eles viam que Nosso Senhor não estava presente. E eles deveriam notar uma perplexidade dolorida da parte do familiar. Essa perplexidade se exprime nos ditos de Santa Maria Madalena. Dó que Nosso Senhor disse, Senhor, porque não viesse. Nós vos convocamos, etc. Vós não pedimos que viesse, vós não viesse. E ele morreu. Nasceu disso e eu vou recitá-lo. E ela disse, Ele está na sepultura há quatro dias. Como quem diz? Se fosse uma mortezinha recente, levezinha. E Nosso Senhor disse que aquela morte dele se tinha dado para a glória de Deus. Aqui chega, é o momento dos suspensos e do deleite dos felizes. Porque eles deveriam gozar a situação. A cena foi pública. Maria Madalena, faz aquela interpelação com a Nosso Senhor. E Nosso Senhor faz o que eles deveriam ter considerado uma loucura. Se eu vou ressuscitar. E com certeza, nos forem dizer os menos entrosados lhe disseram para os mais entrosados. Vamos embora. Porque ele já está liquidado. Agora que ele disse que vai ressuscitar, não temos mais nada que olhar. Ele vai recorrer a uma hipocrisia qualquer e vai fingir alguma coisa que ninguém vai acreditar. e ele se liquidou. Ele se deixou picar pela interpelação dela. Sentiu que estava perdendo o público dele e lançou qualquer coisa para tapar. Não vale a pena picar. o público dele mas entrosados. Temiam que ele ressuscitasse. Ele foi. Porque eles estavam vendo como era a situação. Uma situação muito dramática. Porque se o Senhor ressuscitasse mesmo, eram eles que estavam no chão. vejam a atitude e a grandeza do nosso Senhor. Chega perto da sepultura de Lázaro e com aquela simplicidade com grandeza que era toda dele. Lázaro e venifora. Lázaro saia. Não um grande rito nem uma grande oração a Deus nem nada. Lázaro saia. É o momento em que a inocência dele brilhou e um fulgor que vai durar até o fim do mundo e no céu eternamente se cantará esse momento de fulgor. Talvez se possa dizer que mais glória do que com a ressurreição de Lázaro Ele só teve com a própria ressurreição. Se você gostou desse vídeo deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. são as notificações de ser